. Agora a mesma coisa a chutar. . Agora, o último passo. Afaste as pernas. Vamos fazer um turismo. 7, 8. Temos 1, 2, 3. Calcanhar. 1, 2, 3. Calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos ao primeiro passo. 7, 8. Agora as mãos de lado. Lado. Outro. . E agora com a música. A companhia já está ensaiada. Sou na caixa. . 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 Abusagem É bom Quando esse carro vai sofrer A companhia vai sofrer A salpidade Aí E 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 aí Estão os chances de entrar nos ondas do o juízo? Ok E aí E aí That's it Eu não estou hoje, eu não estou mais. Eu não sei, existe a licença. Vite. 3, 0, 0, 0, volta a base. Base. Vamos. Vamos, Pierre, vai embora. Atenção, vamos enfrentar o público, sete, sete, avançar, avançar, olha para o público, Atenção, vamos enfrentar o público, sete, avançar, olha para o público, sete, avançar, olha para o público, Atenção, vamos enfrentar o público, sete, avançar, olha para o público, sete, avançar, olha para o público, Atenção, vamos enfrentar o público, sete, avançar, olha para o público, sete, avançar, olha para a música. E volta, frente! E volta, shake the legs! E volta, twist! Ok, uma grande salva de palmas para a companhia de dança! Obrigado, pessoal! E já seguimos, já seguimos, Mr. Sam! Obrigado, até a próxima!